Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bem longe deles, porque eu não quero que eles sobem meus itens Né, galera? A minha estratégia vai ser Pra quem lembra, mano, a gente já gravou Uma primeira temporada, tá ligado? Aí teve a segunda temporada, que é aqui Ele chamou umas outras pessoas e tal E daí agora voltei Eu e o Jack voltamos para a terceira temporada E já vou começar a abrir aqui Ah, não, mano, um Joey, velho Já de cara, tio, bom, é uma sorte pra caramba Perceba que o Eric tem muita sorte, né? Com o Lucky Blocks O que que vem aqui? Opa, um poço O poço é bom É, o poço é bom quando não vem TNT, né? Eita Vai dar umas lagadinhas, galera Porque o Thumbler tá hosteando Mas vai dar umas lagadinhas mesmo Bom que nós já temos itens de Iron, galera Caso dê problemas, nós já temos Iron Pra nos proteger, né? Isso aqui é, cara, essencial demais Até que não tá com tanto lag Por isso aqui ia tá com mais, mano Então, deixa eu vir pra cá, pra cá Abre aqui mesmo, vamos ver Beleza, beleza, galera O foco, mano, na moral A melhor coisa era isso aqui, galera Enderpeel, mano Enderpeel é o foco, tá ligado? A melhor coisa que tem no planeta, mano Porque Deu probleminha, não consegue PVP Eita, abriu o Lucky Blocks e deixa de noite Isso aqui não é bom O primeiro episódio vai ser bem Da gente abrindo o Lucky Blocks, né, galera? Esse balde aqui Isso aqui eu posso fazer coisa Eu podia pegar um cavalo, né, mano? Quem sabe? Bom Então vamos lá Opa, mais um poço Tem mais, vamos jogar um vidro, velho Ah, mano Tá, tá Bom, mas percebemos que nós temos mais iron, né, galera? Vocês falam Nossa, Eric, você vai pegar todos os iron? Sim, galera Por quê? Eu posso fazer Lucky Blocks De sorte com esses irons Que eu vou pegar Então isso facilita muito a vida Porque a gente pode ter uma chance De conseguir, sei lá, mano Diamantes Que no caso É o que a gente precisa E maçã dourada E poção, né? Poção é uma coisa bem top mesmo Então Espero que vocês gostem, mano Eu acho que vai dar uns 15 minutos Do primeiro episódio e tal No primeiro episódio a gente vai Pegar os itens No segundo episódio A gente vai montar as estratégias De terminar de quebrar os Lucky Blocks E daí no quarto episódio No quarto No terceiro episódio Daí já vem o O PVP Ah, mano Uma bruxa, velho Tá zoando, Nelson Ah, os baús perdi Mas esses baús não tem nada, galera Tá tudo vazio esses baús Eles estão aqui Mas só por tá mesmo Vamos quebrar aqui Galera, vamos quebrar Uma de sorte, galera Vamos fazer assim Eu vou quebrar uma de 80 Boa, boa Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui Bom, bom E agora essa aqui, galera Me dá um bloco de iron Vai ficar 100% E eu vou abrir uma de 100% Ah Galera Deixa eu ver, mano Impacto não 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 Pode ser É isso É Infinidade e afiada Boa Esse dois aqui A gente pode até pegar, galera Que a gente pode fazer É Coisa, galera Podemos fazer uma bigorna E conseguir fazer Quanto por cento? Mas eu vou gastar muito Bom, vamos deixar isso aqui Com Sessenta por cento de sorte Bom, dá pra deixar mais aqui 90 100% Boa Vamos abrir mais uma de 100% Ah, mano É a luck isso aqui? Ah, é luck Não pode usar Então, tá Não vou abrir mais de sorte Galera, nem as de sorte Dá sorte, tá ligado? Opa, o brilho de iron Ah, mentira, velho Ah, mano Vou deixar aqui no inventário Mas a gente não pode usar Então, nem adianta Eita Eita Ah, trap d'água, tio Mano, eu posso fazer uma coisa Me dá essa água aqui pra mim, por favor Eu vou gastar uma enderpeel, galera Tá ligado? Pronto Não vou perder tempo Vou A gente sempre tem que sair assim Porque, né A gente nunca sabe O que que pode Mano, até agora não veio nada de bom Essa celaquivão que não veio nada Beleza Nossa, velho Que barulho, mano Me dá aqui Me dá aqui Me dá, me dá Me dá É meu, meu Mano, eu tô praticamente full iron Tá ligado? Ah, espada de luck Mentira Ah, mano Na moral Mano, esses itens aqui de De luck Eu vou fazer uma coisa, galera Pra ninguém pegar, mano Vou dropar Vou dropar E já era Pronto O que que eu vou fazer? Vou pegar madeira, mano E fazer uns itens essenciais Ó, tem dois creepers lá, velho Mano, isso não é legal Creepers não são legais Porque eles explodem Ah, vá Sério, Eric Não me diga Que evolução, hein, meu amigo É, eles explodem, mano Vamos fazer aqui Não, primeiro tem que fazer Virar iron, né Meu Deus, mano Vou fazer um full iron aqui já Pra mim Porque Eita Galera, tá com sorte Eu vou fazer uma espada de iron também Capacete Bota Boa E fazer já uma picareta Boa E também já vou fazer É... Machadinho Porque machadinho É sempre bom, né Beleza Stolf iron Boa Aqui Aqui Enderpeel Vamos deixar aqui Aqui Um baldezinho de água E a comida Beleza É... Terra pode dropar Deixa esses baldes aqui Que esses baldes podem ser bem vistos Ah, mano Tá sacanagem De novo, bruxa, velho Ô, que sorte, velho Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Já estamos... Mano, eu gosto de abrir bem na beiradinha do mapa Porque ninguém vem pra cá Eu sei que ninguém vai vir aqui, tá ligado Então bora lá Quebrar aqui Ah, já era Meu Deus Meu Deus Eu vou morrer Aranhas, não me matem Eu tô matando todos os bichos Ah Morri Nossa, velho Que sacanilson Eita, eu voltei pra um lugar Voltei pro spawn Isso não é legal Por enquanto não é legal Tá, sai por aqui Por aqui Nossa, mano Eu fui o último a morrer Todo mundo já morreu E eu fui o último, velho Eu vou pra cá Eu não sei... Ó, eita Alguém pegou o poço Eu não sei se alguém veio pra cá Mas se não veio... Tá, eu tô vindo Eita, alguém pegou diamante Alguém tá com diamante Isso não é legal Pessoas com diamante Deixa eu ver Pode deixar de dia Vamos perguntar, né, galera? Sempre bom perguntar Time... Opa, nossa Barra time sete zero Boa Pode deixar de dia, né, galera? Que é um pouquinho melhor Porque fica até melhor Pro vídeo, né, mano? Deixar a noite Não é tão... Mano, esse mapa é muito massa Na moral Ah, legal, mano Era o que eu precisava Eu não tenho diamante Ah, mano Ah, velho Tá vindo uns negócios Mão bom, tio Isso não é legal, mano Não veio diamante Pra mim ainda, caramba Eita, o Lucky Villager E aí? Ah, nossa Devo pagar isso Pra você mesmo, parça Nossa, velho Mano, eu vou abrir Lucky Block Que nem louco, velho Na moral Opa, escapei do poço Ai, sai Mano, tem um negócio aqui Que não era pra estar aqui É isso aqui Que não tá deixando eu sair Pronto, saí Pronto É assim que a gente escapa Dos negócios Eu tô chateado, galera Que não veio nada Mano, por que eu tô com esses bagulhos Aqui, velho Ainda Na moral, tio Sai, não quero sela mais Não vou domesticar a cavalo Legal Esmeralda Era o que eu precisava Eu não tenho Nada Mano, galera Vocês estão ligados Que a pessoa não tem nada De diamante Eu tenho diamante Eu tenho diamante Eu não tenho maçã Maçã dourada Isso também é bom, né Mas eu não tenho maçã Tenho, não tenho Nossa, meu olho Quase perder, galera Do nada É que, mano Meu olho, sei lá De mim Mano, eu já tô bem Já tô bem, mano Claro que se vir mais um diamante É bom, né Mas Enderpearl Enderpearl é bom, velho Enderpearl, tipo É bom em todos os sentidos Tipo, nunca Não deixar esses sticks Sai, sai Balde, deixa Esse aqui pode deixar Beleza Beleza, beleza Bom, deixa eu pegar aqui Mais umas madeirinhas Aqui Pra poder fazer um Uma crafting Eita, deixaram de noite De novo, velho Eu já vou deixar de dia Aqui Que eu não quero ficar de noite Não, mano Negócio complica aqui Fazer mais uns sticks Já de leves, mano O que eu vou fazer, galera? Eu tenho muito item de iron Então dá pra fazer Vários blocos de iron Isso aí, mano E dá pra colocar As daqui blocos aqui Tá ligado? O problema é que tem que ser De uma em uma, velho Nossa, velho É mó ruim fazer isso E vamos colocar outra aqui Pra deixar com mais sorte Essas são as minhas Mega de sorte Os itens de diamante Eu vou fazer Mas vou deixar no inventário Que vai dar um peitoral E uma espada, né Que a espada é essencial, velho Eu vou deixar esses itens aqui Que são os itens que Eu vou utilizar Vou tirar isso aqui, mano Tirar isso aqui Isso aqui Isso aqui como eu fiz Com os outros lá Eu vou queimar Vamos lá E beleza Beleza Galera, eu vou dar um corte, mano Pra mim ver quanto tempo Deu de vídeo Pra ver se já deu tempo, beleza? Porque a gente começa a gravar Se empolga e não termina, beleza? Então, rapidinho Eu já venho Galera, voltei aqui, mano Avisei ali que já deu tempo, né Já deu uns 12 a 13 minutos Então, galera O que eu vou fazer? Essas duas luck blocks Da sorte A gente já tá bem Tem maçã dourada Tem os negócios de Dima Mas essas luck blocks Eu vou deixar pra abrir No segundo episódio Beleza, galera? Então, é isso, mano Se vocês querem saber Quem que vai ganhar Essa série aqui, galera Mano, deixa o like E acompanha aí, beleza? Que vai ser bem da hora Então, deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue no Twitter Que eu vou deixar na tela E na descrição Junto com todas as redes sociais Inclusive, e-mail de contato Que é o ContatoRickGamer.com E skype de inscritos Que é inscritos.eric Passa na Canoes O que é o Cano F10 Você tem 5% de desconto E passa a entrar no case Com uma loja muito fera de games Beleza, galera? Então, é isso Muito obrigado a assistir esse vídeo, mano O canal dos outros participantes Estão na descrição, mano Beleza? Passa lá Que vocês vão poder ver A visão deles, beleza? Então, é isso Muito obrigado a assistir esse vídeo E a gente se vê na próxima, galera E o primeiro link Foi o último vídeo, mano Acompanha lá Que tá bem da hora, beleza? Agora sim Muito obrigado a assistir esse vídeo E a gente se vê na próxima, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo, galera Fui!